Gente, eu não sei, eu não entendo coisas de aposta, investimento eu entendo, entendo assim, eu sei como é que funciona. Mas como é que as pessoas têm coragem ainda também de lançar milhões de reais na mão de um cara de 29 anos que diz especialista em aposta? Não sei. E como é que eu vou acreditar que há um lucro de 18% ao mês, só que ao mesmo tempo eu jamais vou julgar uma pessoa dessa que pode ter se tornado vítima? Pessoas que acreditaram sim que poderiam ali ter o dinheiro, né? Ver o dinheiro render. Hoje em dia é difícil demais, mas você vê o seu dinheiro render? Só um cliente teria sido vítima aí, uma suposta vítima, de 4 milhões de reais, Douglas Branquinho. Você foi a fundo nesse caso, você pesquisou, você ouviu áudio de vítima, você ouviu áudio de esposa, de tudo quanto há. Quem é esse Henrique? Inclusive, Silvia, nós temos uma reportagem completa que logo mais vai ser exibida. Mas o que acontece? Esse rapaz trabalhava no mercado de ações, no mercado também esportivo, né? É apostas, futebol, vôlei, corrida de cavalos, enfim, isso tudo. E isso é um mercado variável. Às vezes a coisa vai bem, às vezes você aposta bem e ganha um dinheiro, você aposta mal, perde o dinheiro. Ou seja, é uma renda variável. Você ganha e perde. O que esse rapaz vendia? Ele vendia como se fosse uma renda fixa. Você me dá aqui o seu dinheiro, você me dá 100 mil reais, eu vou estar te devolvendo semanalmente 3%, 4%, 5%, 10%, 15%. O mais absurdo. Então isso não pode. Como é que você vende uma coisa que você não sabe se você vai ganhar ou vai perder? Você vende a ideia de que você vai ganhar. E esse é o X da questão, Silvia. Antes dessa reportagem especial, nós vamos estar aqui comigo o doutor Fernando Barbosa, advogado, especialista em direito digital. E ele vai tentar destrinchar para a gente o que pode ter acontecido nesse caso. Oi, Silvia. Tudo bem com o senhor, doutor? Seja bem-vindo aqui o nosso especialista que vai conversar. Branquinho, o seguinte, me lembra muito o caso Avestruz Master. Que era assim, o pessoal comprava, o dinheiro ficava, na hora que começaram a fazer a retirada do dinheiro, a bomba explodiu. Silvia, pirâmide, pirâmide acontece desde que o mundo é mundo, né? A gente ouve diversos casos de todo tipo de pirâmide, só muda o produto que eles colocam no meio para fazer o esquema. E foi muito bom você ter lembrado que, inclusive, a gente estava conversando aqui, eu e o advogado, Como é que é o termo técnico que vocês usam para o nome de pirâmide? E esse caso? É um caso de pirâmide também? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite. Nesse caso em específico, a gente pode falar que configura assim o sistema PONS, uma pirâmide. Por quê? Porque ele pega um produto que hoje é trabalhado no mercado, que seria apostas esportivas, e coloca um rendimento fixo como um produto para que você invista, ou seja, ele faz a captação de recursos, te prometendo uma renda que seria, de fato, ilusória, porque não tem como você dar renda fixa numa renda variável e te promete lucros exorbitantes. E isso não pode, isso é ilegal. A aposta esportiva só, ela destrinchada, ela unicamente, ela é legal em si, ela é permitida, mas só que dentro do sistema financeiro, quando você pega esse tipo de produto em rendimento de renda variável e te dá uma renda fixa, aí sim configura a captação ilegal e o rendimento ilegal. Doutor, vamos deixar bem claro então. Então, essas apostas esportivas, as famosas bets, né, que fala aí, que vem até do termo em inglês, estas são legais? Sim, essas apostas, elas são legais. Inclusive, tem legislação para isso. Essa legislação, ela é meio fraca nesse sentido, tá? Ela tem uma carência até de uma resolução melhor, tá? Mas ela sim, ela é permitida dentro aqui, tanto que, assim, a maioria das, por ter essa questão de legislação, a maioria das casas de aposta esportiva são tudo fora do país, até por questões tributárias. Então, assim, ela é permitida. Por isso que tem muitas pessoas que apostam. Mas a gente tem que ter em mente que também a aposta esportiva é quase um, é comparada a um jogo de azar. Então, já começa no primeiro ponto. A gente está trabalhando numa sistemática onde eu aposto valores que eu posso ou não ganhar, porque realmente não tem como prever isso. Mas então, para explicar o que era esse negócio desse rapaz, não era bem a aposta esportiva em si, ele pegava o dinheiro para fazer as apostas, só que aí ele falava que a pessoa poderia obter um ganho fixo. E não tem nada disso, né? Exatamente. O grande X da questão é esse. Ele dava aposta esportiva como um produto, como se fosse uma coisa legal, que as pessoas até conhecem, porque hoje no mundo esportivo você vê vários patrocínios de Bet365 e outras casas de aposta, te dá isso como um produto legal e fala para você assim, ó, eu te vendo ou você me dá aí 100 mil reais que eu vou apostar esse valor para você e eu vou te dar como lucro 18% ao mês. Fazer isso é pirâmide? Fazer isso seria um alto rendimento e se configura assim um sistema PONS, pirâmide financeira. O sistema PONS é o sistema de pirâmide financeira. Agora que me ficou uma dúvida, Silvia, vem aqui para mim, por quê? É muito dinheiro, pelo que o pessoal está colocando até agora. Dentro desse tipo de mercado, né? A gente fala que se for investimento, né Silvia, você nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, porque você perder a cesta, foi embora tudo. Pode ter acontecido isso? Como é que se pega centenas de milhões de reais e tudo segundo ele foi embora? Na primeira versão, né? Então, essa questão é bem peculiar, porque se ele realmente trabalhava com o sistema de aposta esportiva, ele tem como abrir os extratos de aposta dele e demonstrar se houve ou não uma má gestão de risco, vamos dizer assim, um gerenciamento de risco. Ele chegar para as vítimas e falar assim, está aqui, eu realmente perdi porque eu não tive um gerenciamento de risco. Agora, quando ele fala, eu perdi tudo num primeiro momento e depois ele fala que sofreu ameaças e perdeu esse dinheiro por conta de ter pagado por conta de ameaças, aí já dá uma dubiedade de diversões. Aí é o outro X da questão, na verdade é o Y da questão, Silvia. Por quê? Na primeira versão ele teria dito isso, apostas erradas, centenas de milhões de reais foram perdidos. Na segunda versão, ele teria sido alvo de extorsão. Branquinho, Branquinho. Oi Silvia. Deixa eu só fazer um adendo, doutor, é interessante isso que eu estou com as planilhas aqui na minha mão e ele garantia de fato a esses clientes dele, né, que acreditavam nele como investidor, de que o lucro era certo. Eles diziam assim, não tinha uma possibilidade de dar errado a aposta. Você acha que houve uma certa inocência desses clientes? Porque por mais que seja um rapaz de 29 anos, ainda assim, o que pode ter acontecido nessa comunicação de cliente e investidor? Infelizmente, nós temos uma carência muito grande hoje em relação à educação financeira. Quando eu pego já o mercado de ações, o mercado de criptoativos, isso já é difícil de assimilar. Imagine um mercado de bolsa de apostas, apostas esportivas, onde é um mercado que a gente pode dizer que é um mercado de azar. Porque a gente não sabe se realmente aquela aposta ou aquele determinado jogo vai ter aquele placar específico. Então, quando ele fala que é, vamos dizer assim, é um valor que vai ser fixo e vai ser garantido, ele já está dando uma proposta que não é viável, que não é uma proposta boa. Por quê? Não tem como você prever que uma aposta vai dar certo ou não. E na renda variável, não tem como você prever que vai dar 18% ou não. O mercado pode oscilar, você pode ganhar mais de 18%? Pode. Mas também pode perder muito e pode zerar isso também. E olha só o que acontecia, Silvia. O negócio não é de agora. O negócio já é de um tempo. As pessoas, segundo supostas vítimas, relataram aí até na investigação, até agora, o negócio rendia. O negócio é que de uma hora para outra o dinheiro sumiu e isso pode acontecer, né? Pode acontecer, como eu te disse. A falta de gerenciamento de risco, a falta de transparência, abrir totalmente os extratos de aposta e demonstrar para o cliente o realmente que aconteceu, é a primeira coisa que tem que ser feita. Tem que demonstrar a transparência se houve ou não essa falta de gerenciamento de risco. Porque pode acontecer. Numa banca de aposta, você apostou um valor muito alto e perdeu. Porque não deu a aposta que você queria. Então, a primeira coisa que tem que verificar é isso. Pode ocorrer, sim, de perder. Mas se ele não demonstrar, através de documentos, que houve essa perda financeira, não tem como ele sustentar essa versão de gerenciamento de risco. Outra coisa, se houve uma ameaça, realmente como aconteceu, ele tem que também acionar as autoridades para que isso seja investigado, porque isso daí já é um crime também. Muito obrigado, Fernando Barbosa, advogado especialista em direito digital. E, Silvie, fica mais uma pergunta. Se esse rapaz realmente foi vítima de extorsão, ameaça de morte, por isso passou esses milhões, centenas de milhões, dezenas de milhões de reais para esses bandidos, será que uma instituição financeira, um banco digital, digamos assim, não barraria uma transmissão de dinheiro tão grande quanto essa? Fica essa questão. Daqui a pouco a gente tem reportagem, inclusive. Obrigada, obrigada, Branquinha. Inclusive, nós temos que atentar, sim, teve um investidor, um cliente que investiu 4 milhões? Teve. Mas teve também uma pessoa que investiu 5 mil, que era o dinheirinho da vida dela, achando que poderia mudar de vida. Infelizmente, existem criminosos para tudo quanto é lado, especialmente no mundo digital.